Eu tava com isso aqui entalado pra falar Mas eu sei que vai ter um bando de De boomer Um bando de CEO, de zerda Esse cara é um babaca Oh, não chama esse cara nunca pra cá não Chama esse bosta pra cá não Porque esse cara se acha mais Claro que eu me acho Eu não sei o seu problema Você me disse o seu problema, ô CEO de zerda Você me disse o seu problema? Eu não sei Eu não sei o que que tem Qual o seu problema? Os impostos, carga tributária O que mais? O protecionismo Eu tô falando com o CEO mesmo, seu CEO Seu gestor aí Das montadoras Eu sei disso? Você me informou sobre isso? Você me informou sobre isso? Eu não sei Como é que eu vou passar pro meu público? Eu vou dizer pro meu público que você é um trouxa Que vocês cobram caro Que vocês são um bando de pilantra As montadoras, tá? Não o seu CEO Eu vou dizer isso Vocês formam os biscoiteiros de vocês E informam sobre os problemas da indústria? Não Aí vocês querem que eu adivinhe isso? Que eu tenho empatia pela indústria? Eu tenho que ter empatia pela indústria Se eu não sei o que acontece com vocês Se vocês todas as vezes que vocês querem biscoitar Vocês alienam os biscoiteiros Vocês já pensaram nisso? O que é que vocês fazem? A culpa é de vocês, velho Vocês alienam os biscoiteiros Aí faz o que? Pega um biscoiteiro morto a fome Que nunca foi pra um hotel fazenda Ou que nunca viajou de avião Sei lá Bota dentro de um quarto do baralho O cara vai lá Fica brincando de pula-pula em cima da cama Pega comida Come feito morto Vai lá pra piscina Ai meu Deus Passa 24 horas no hotel Como um dia de rei ou de rainha Tira foto na banheira Tira foto de bunda do elefante Você conscientizou Esse influenciador de zerda Pra causa de vocês? Pra entender as suas dificuldades? Montadoras Indústria Vocês fizeram isso? Não fizeram Então como é que você quer que a gente tenha empatia por vocês? Assim, claro Que 90% desses biscoiteiros São tudo um bando de zerda Que nunca irão questionar vocês Porque vocês sabem que eles vão comer na mão de vocês Mas 10% já tá acordando 10% tá vendo que o público não aceita mais aquele formato Tipo, me dá que eu falo bem Tá mudando Tá? Eu fui o primeiro Eu fui o primeiro Paguei o preço Mas pode ter certeza que lá na frente eu vou colher Tá? Daqui a alguns anos eu vou colher Eu vou colher sendo o primeiro que levantou Disse Opa, tá errado Isso aí não vou ficar comendo biscoito de graça Eu vou falar mal também Eu quero biscoito Mas não vou ficar falando só bem Então pensem nisso, indústria Tá? Se ou de zerda Sacerdotes Do sarcófago perdido Enterrado Lá do Egito Antigo Das pirâmides da Dafra Entendeu? Pensem nisso Tá? Ao invés de você levar os biscoiteiros Pra ficar lá só comendo biscoito Fazendo passeio de zerda Inútil Alienando essa galera Bota pra sentar bonitinho Pra aprender com a dificuldade da indústria Mostra a parada Pede pra falar bem da moto Beleza Mostra a moto Mas mostra a dificuldade da indústria Rebanho Tá? Amplia as concessionárias de vocês Ou os pontos de venda no Brasil Pensa fora da caixa Porque vocês Nesse modelo Nesse formato Da Honda Vocês nunca Vão avançar no Brasil Nunca Nunca Vão avançar no Brasil